Bom dia, a agenda da presidenta Dilma Rousseff nessa quarta-feira tem início logo mais. Às 10 da manhã, quando ela recebe aqui no Palácio do Planalto o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que no dia 22 de fevereiro será ordenado cardeal da Igreja Católica. Ainda hoje, pela tarde, a presidenta Dilma embarca para Natal, no Rio Grande do Norte, onde ela participa da inauguração do estádio Arena das Dunas, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo e tem capacidade para mais de 40 mil pessoas. De Natal, no fim da tarde, a presidenta Dilma embarca para a Europa. Lá ela tem encontro nesta quinta-feira com o presidente da FIFA, Josef Blatter. O objetivo do encontro é acertar detalhes para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Já na sexta-feira, também na Suíça, a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Priscila Machado, direto do Planalto. Priscila Machado, direto do Mundo no Brasil.